Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, Domingão, mais um BDA 4x4 de Domingão. Domingão do Netão! E o mais importante, vídeo de Domingão com uma dica de um milhão. Vocês vão assistir uma dica sensacional, como tirar a folga da tampa traseira dos modelos garboso. Vocês vão assistir o vídeo e vão falar assim, Netão, como que você demorou tanto a gravar esse vídeo? Pois é, não sei porque eu demorei tanto, eu só sei que eu gravei ele com a Hilux Mineirinha aí. Vocês viram o vídeo dela de ontem, de sabadão, viram o vídeo dela, revisão brutal pós-compra, a caminhonete ficou incrível. A vibração sumiu completamente da caminhonete, com aqueles coxinhos que vocês viram ontem, no vídeo de ontem. E amanhã vocês vão ver como tirar a folga da tampa traseira do modelo garboso. Dica de um milhão. Aí, moçada, se aparecer, eu ainda falo no vídeo, se aparecer algum dislike daquele vídeo, aí é inveja. Aí é inveja do Zeba. O Zeba fica invejoso, só pode. Moçada, uma dica daquela ali, você tinha que comprar o adesivo, hein? Você tinha que comprar o adesivo. Fala, Netão, vou comprar o adesivo. Moçada, beleza? Não perca amanhã, no horário tradicional dos vídeos da manhã, 9 horas de Brasília. Inclusive, sábado, domingo e na terça-feira, que são os dias que tem vídeo de manhã, terça, sábado e domingo, é o horário padrão. 9 horas de Brasília é o nosso horário de vídeo de manhã, beleza? E à tarde, segunda, quarta e sexta, 19 horas de Brasília, ok? 9 e 19. 9 e 19. Feito? Muito bem, moçada. Então, aguardo vocês domingão, amanhã. Dica de um milhão. Vídeo de domingão, dica de um milhão. Espero você lá. Vídeo de domingão, dica de um milhão. Vídeo de domingão, dica de um milhão. Vídeo de domingão, dica de um milhão.